A Polícia Civil deflagrou a terceira fase da Operação Game Over na manhã desta quarta-feira aqui em Montes Claros. Quem dá todos os detalhes desta operação é o delegado Flávio da cidade de Brasília de Minas. E hoje nós deflagramos em Montes Claros a terceira fase da Operação Game Over, fase conhecida como Donos do Jogo. A operação recebeu esse nome porque o objetivo era apurar a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho. Em 2018 a Operação Game Over teve como alvo pontos do jogo e também cambistas. E a partir daí ela evoluiu, evoluiu no sentido de descobrir para onde esse dinheiro é destinado. Nós descobrimos uma movimentação de grandes quantias em dinheiro envolvendo empresas, empresas utilizadas de fachada para poder dar a aparência de origem lícita àquele dinheiro que é captado pelo jogo do bicho. E pessoas movimentando e adquirindo grandes quantias e adquirindo bens, bens de alto valor, bens de luxo e patrimônio nesse sentido. Assim como aconteceu na segunda fase que foi em januário, em janeiro, nós identificamos empresas de gás sendo utilizadas para a lavagem do dinheiro. E especificamente aqui no caso de Montes Claros uma lotérica. Há suspeitas que a lotérica, em virtude da grande movimentação que tem e de dinheiro vivo, seja utilizada para poder dar a aparência de licitude àquilo que é o dinheiro oriundo do jogo do bicho. Inclusive um dos alvos tem ao seu lado, logo ao seu lado, um ponto do jogo do bicho que funciona no local há mais de 20 anos. Esse grupo atuou na cidade há mais de 20 anos. E o dono dessa banca é também um dos sócios da Casa Lotérica que também foi alvo das investigações. Dois em Brasília de Minas, seis em Montes Claros, três em Corinto e um em Belo Horizonte. A justiça decretou a indisponibilidade de bens imóveis que chegam ao valor de 4 milhões e meio e de bens veículos que dão em torno de 1 milhão de reais. O que que acontece? A investigação ainda tem um desenrolar, uma investigação que ainda está em curso. E o principal objetivo é justamente encontrar o vínculo dessas pessoas, buscar aquela alegação que tem entre o jogo do bicho e a lavagem do dinheiro e as empresas que são listas. Infelizmente a justiça entendeu por não decretar neste momento a prisão dos investigados, mas o que não impede que todavia ela venha a ser decretada futuramente. A investigação ainda continua. Há vários atos que foram celebrados que indicam toda essa movimentação. Há movimentações em conta sem origem lista, vários depósitos de origens diversas destinadas às contas dos investigados que possuem passagem, possuem lastro, possuem diversas outras abordagens envolvendo a contravenção penal do jogo do bicho. Hoje nós tivemos aprendido algumas máquinas da prática do jogo do bicho, além de agora contabilizando lá cerca mais de 60 mil reais em dinheiro, além de alguns bens como celulares, anotações de contabilidade de todas essas empresas e outros dispositivos eletrônicos que possam demonstrar o vínculo entre os investigados e a prática da lavagem do dinheiro. Uma situação que envolve o jogo do bicho e toda essa lavagem de dinheiro é que ela ocasiona danos econômicos a atividades comerciais listas. Nós podemos citar aí o exemplo de uma casa de material de construções em Januária que ela tinha toda uma gama de produtos sendo oferecidos a preços mais baratos, assim como acontece também nos depósitos de gás, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele é abastecido pela atividade lista. Então aquela pessoa que desenvolve, que procura desenvolver a atividade pagando impostos, que procura estar ali desenvolvendo, procura estar gerando empregos de uma forma lista, de uma forma idônea, ela não se vê no mesmo grau de competitividade que envolve o jogo do bicho. E apesar de ser uma infração de menor potencial ofensivo, o que acontece com relação à lavagem? O crime do jogo do bicho instalado em todo o Brasil é utilizado para lavar dinheiro de infrações mais graves, porque há grandes movimentações de quantias, há grande dinheiro sendo injetado. E, por exemplo, tráfico de drogas às vezes é abarcado pelo jogo do bicho, às vezes o dinheiro é lavado por uma infração de menor, uma infração que às vezes ninguém nem dá tanta importância, mas está envolvida, está extremamente envolvida. Corrupção de agentes públicos, está envolvida também a questão de tráfico de pessoas, tudo isso vai desencadear todo esse dinheiro que vem de uma atividade lista maior, ingressa em uma atividade lista menor.